O Beto tá emagrecendo, tá comendo a pioca à noite também, tá emagrecendo. Aí o que que acontece? Ele precisa perder 30 quilos em 3 meses. O Beto é o nosso selecionado da vez pra emagrecer 30 quilos em 3 meses. Na realidade, essa temporada tem um código de nome. É o Emagrecendo com a Lu, temporada Lu Emagrece Meu Marido. Porque quem inscreveu o Beto foi a esposa dele, a Gislaine. Então, a Gislaine, os filhos, o Cauê, tá todo mundo empenhado em fazer com que o maridão emagreça. Porque o Beto tá com uma barriga bem grande. Precisa diminuir a barriga, precisa ganhar mais saúde e perder peso. Ele tá fazendo muito exercício. E hoje você vai ver um tipo de exercício que o preparador físico Maicon Garcia tá aplicando no Beto. Dá uma olhada. Oi Lu, tudo bem? Hoje tá preparado pro Beto um treino pra queimar muita caloria. Pra aumentar o gasto energético dele. Então a ideia é que ele faça um circuito hoje no treinamento, tá? Nós vamos trabalhar a parte cardiovascular. Pra aumentar a frequência cardíaca dele. E a parte neuromuscular, onde ele vai pegar pesos. E vai fazer exercício pra não ficar flácido. Esse circuito ele vai durar pro Beto meia hora só, ok? Você que tá em casa, você pode fazer também. Mas lembra, frequência não pode subir muito. Tem que ser tudo muito bem controlado, ok? Prepara, respira bem fundo. Vamos lá, valendo! Galera, como vocês podem ver, o Beto tá fazendo uma parte neuromuscular e uma cardiovascular. A frequência dele tá sendo controlada pra não passar de 175 batimentos, ok? Essa é a ideia. Vamos lá, Beto! Vamos lá, vamos lá, já deu um minuto e meio. Vamos lá, subiu a mesma coisa. Beto, prepara, valendo! Vai! Joelho alto, vambora! Ó, braço. Como se estivesse correndo, Beto. Como se estivesse correndo, ó. É o último, Beto. É só relar lá e vem cá. Vamos, vamos, Beto. Vamos, vamos! Você consegue, vai! Beto, descanso, um minuto e meio, tem mais uma sequência. Cheguei em casa, eu pego minha mulher. Eu pego ela. Não sei que ia ser mais fácil, mas tá difícil. Mas eu vou conseguir. Valeu? O que você acha? Você acha que o Beto consegue? Sim ou não? Me diga. Eu acho que consegue. Eu acho que todo mundo é capaz desde que se empenhe, desde que tente, não é? Então, Beto, não desista, viu, meu querido? Você sabe que muita gente amaria estar no seu lugar, né? Muitos homens, muitas mulheres, muitos adolescentes, enfim. Então, aproveita, tá, querido?